Bom dia, pessoal! Hoje é dia 14 de maio de 2022. Eu e o Marcos estamos aqui na V3. Olha o que o Marcos está fazendo ali, ó. Carregando uma terra que sobrou, que a gente tentou doar, mas ninguém teve interesse, então a gente vai levar para outro lugar. E olha só a V3 aqui, olha que lindona. O jardim está quase pronto, hoje o nosso jardineiro vem aqui para finalizar. Hoje é um sábado, está sol, muito sol, mas está fresquinho, está gostoso. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como está a nossa obra. Ontem eu fiz um vídeo para vocês, mas estava mais escuro, não consegui mostrar tudo. Acho que hoje vai ficar melhor o vídeo. Ó, a vida do dono proprietário. Aí ele está enchendo aqui. Ah, já pegou tudo! Ah, que bom! Já tirou. Aí agora eu preciso vender esses tijolos que estão aqui e aquelas madeiras. passar para frente, porque a próxima obra, a V4 vai começar, mas daqui uns dois meses, né? E a gente precisa devolver o terreno para o vizinho, que esse daqui é só um terreno de apoio. Então a gente tem que limpar tudo certinho. Tem uns canos aqui também, ó. A gente precisa limpar para deixar tudo certo, para poder devolver. E olha só a V3, pessoal, está linda, linda, linda. Olha aqui, né, com as moreias. As moreias aqui. Esses buchinhos são lá da V2, né, que eu já falei, que a gente vai entregar a V2. Então tem que entregar com os buchinhos bonitos, né? Porque os que estão lá, três morreram mesmo. Mas tem dois que estão na meia-vida. Coitadinhos dos buchinhos. E olha só a nossa palmeira aqui, a Olokuba. Linda. Gostei bastante dela. Acho que ficou bem legal aqui na frente. Sobrou 2,5 metros de grama. Vou ver se eu consigo devolver, porque é bastante grama que sobrou. Dez placas. Mas já de ação, né? Perder. Nosso portãozinho aqui ficou bem legal. Gostei. A janela do banheiro do lavabo. A nossa porta por dentro, né, pessoal? Que nem eu mostrei já. A gente ainda não finalizou a parte da pintura. E por fora, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, por fora, por causa das esquadrias, algumas coisinhas foram arranhadas aqui. Algumas partes da nossa pintura foram arranhadas. Teve alguns probleminhas, olha aqui. Então, o nosso pintor tem que vir, tem que dar uns reparos onde teve esses problemas. Também teve a questão que tentaram mexer aqui, aí rasparam. Então, ficou raspadinho ali. Mas aí são reparos que o nosso pintor vai fazer. Aqui eu deixei um saco de areia, porque está com um buraco aqui, que é o buraco da nossa caixa de gordura. Então, eu não coloquei, porque senão fica tudo pintado. Aí fica tudo feio. Depois tem que limpar. Então, está tudo guardado, então não tem que limpar depois. Olá, bom dia. Aqui nós estamos com o nosso andame. A gente aluga, tá? Eu alugo isso. A maioria das coisas que a gente usa na obra, a gente acaba alugando, porque é mais fácil, mais prático. A hora que acaba a obra, a gente devolve e pronto. Mesmo o container, o container de material, o container de banheiro, que eu acho que 95% das obras aqui não tem. As pessoas não usam o container de banheiro e deveriam usar. E, inclusive, teve pedreiro de outra obra que estava usando o meu banheiro. E eu falei para ele que não pode, né? Porque eles não podem ficar andando aqui no condomínio. Eu fico morrendo de dó. Super entendo que a pessoa quer usar o banheiro. Eu também sei o quanto é ruim você querer usar um banheiro e não ter um banheiro para usar. Mas é a responsabilidade do dono da obra. O dono da obra que tem que alugar o container banheiro para os seus prestadores de serviço, né? Isso daqui também a gente precisa se desfazer, que era a nossa porta provisória. É a porta aqui da porta, né? Principal e estava aqui também na janela. Mas agora que a gente já colocou a esquadrinha, não precisa mais. Aí, ontem já colocou os espelhinhos e os plafons. Aqui na sala ainda não. Mas o Diego, que é o nosso eletricista, ele vai terminar na segunda-feira. E também o pessoal das portas internas vem na segunda-feira para finalizar o serviço deles. Que uma pecinha, que eu vou mostrar para vocês depois, veio com defeito. Aí eles tiveram que fazer outra. E como é uma empresa lá de americana, fica longe para eles virem. Aí o que eles fizeram? Eles vão deixar para vir na segunda-feira. Porque daí eles já fizeram a peça e segunda-feira eles trazem. Está aqui o material do jardineiro, que eu pedi para ele deixar aqui mesmo. Quer dizer, ele pediu, né? Aí eu falei que podia. Aqui o que sobrou, que a gente precisa jogar também. Levar lá no ecoponto. Ah, é, pessoal, uma boa dica para vocês, tá? Se vocês tiverem resto, assim, de obra e não souberem o que fazer, coloca tudo numa caçama, né? Ou numa caminhonete, igual a gente faz com a Hannah Montana. E leva no ecoponto. Lá dá para descartar, não precisa pagar nada. É bem tranquilo. Olha aqui, nosso banheiro social. Ficou bem legal o nosso banheiro social. Espelho. O que está faltando agora? O que está faltando finalizar é a parte da pintura, né? E alguns detalhezinhos. Olha aqui, a gente teve que trocar o nosso quadro. A gente teve que trocar para 16 disjuntores. Só que a gente está usando já 30 disjuntores. Aí a gente teve que trocar esse quadro. Então eu peguei um quadro de 36 disjuntores. É muito disjuntor, hein, pessoal? E às vezes você vai na casa, algumas casas por aí, você vê quatro disjuntores só. Aí você tem que prestar atenção nisso, tá? Porque isso é uma coisa importante. Olha aqui, já está com o plafond. Os espelhinhos. Eu pedi para deixar os plásticos nas botas, mas é para proteger, porque ainda não terminou a parte da pintura. Aí fica mais protegidinho, porque tem que tomar muito cuidado com as portas. Se as portas são caras, não pode ficar estragando, né, pessoal? Olha aqui a nossa porta-balcão também ficou bem legal. Aqui eu não consegui mostrar para vocês ontem, que estava muito escuro. Mas olha só o que ficou faltando. Então aqui é a porta de correio que a gente colocou, né? E aqui veio um batente aqui, que ficou com a furação do lado errado. No lugar errado, acho que estava mais para baixo, mais para cima, não sei. Aí eles vão fazer um certo para essa porta. Aí eles vão fazer na segunda-feira. Aqui já colocou o box. Aqui é o nicho, para colocar o nicho, né, o buraco do nicho. E aqui está o nicho já, para a gente poder colocar. Vai ser na segunda-feira também. Aqui, olha, o buraquinho é do vaso. Aqui é do ralo. A gente deixa fechadinho. Ai, mas por que vocês deixam fechadinho? Olha, meu amor. Nossa, que efeito que dá legal quando pega na sua blusa o sol. Mas aí vocês podem perguntar, mas por que vocês tampam o ralo? A gente tampa o ralo porque as pessoas acabam fazendo chifia ali e fica muito fedido. Então para que isso não aconteça, a gente fecha. Olha só, pessoal. Coloquei a blusa que eu fiquei com frio. Aí o Marcos já foi levar. Tinha uma terra aqui, né, amor? O Marcos foi levar. Já está tudo certo. A gente já está meio que limpando ali o terreno de apoio, para a gente poder devolver o terreno também. E a obra está finalizando. A nossa casa está ficando pronta. Com cara de casa agora. Muita cara de casa. Com cara de obra. É verdade. Essa semana foi bem produtiva, né? Foi. Muito corrida essa semana, produtiva. Fez muita coisa. Muito bom isso. É cansativo, mas é gratificante. Mas é isso, pessoal. Se vocês estiverem gostando dos vídeos, não esqueçam de deixar o like, de comentar e de compartilhar com os amigos. E se alguém tiver interesse em comprar, entra em contato comigo, que eu respondo super rápido. E se inscreva no canal. Isso também é muito importante. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.